Bom, importância e interpretação dos resultados, eu falei que ia voltar a falar nisso, que é um dos problemas que nós temos com os nossos artigos do exterior, é que nós não interpretamos como deveríamos os nossos resultados. Então eu quero mostrar para você que isso é muito importante, a interpretação. Mostrar que resultado sozinho não fala nada, não é você que tem que interpretar os resultados. Então vejam bem, olha a interpretação errada aí. Há uma peça fundamental entre os resultados que nós obtemos e as conclusões que nós chegamos no final do nosso trabalho. O que há num artigo científico entre resultados e conclusão? O que é que tem? Discussão, né? Agora, na discussão, gente, ela é subjetiva. Porque se nós dermos o resultado de uma pesquisa para cinco pesquisadores da mesma área, eles podem interpretar de maneiras diferentes. O que é subjetivo? Depende dos valores que aquele pesquisador tem no mundo, das ideologias dele, tudo isso influencia na forma como ele interpreta aqueles resultados. Então, gente, é nesse salto entre o observado e as conclusões que o caráter subjetivo atua, que é a nossa cabeça, a nossa interpretação desses resultados. Vamos imaginar que essa figura seja os resultados do nosso experimento. Alguns de vocês vão enxergar nesse resultado uma velha e alguns de vocês vão enxergar nesse resultado uma jovem. Então, a interpretação que vocês vão dar para esses resultados vai ser diferente entre pessoas aqui. Quem está enxergando uma velha, aqui é o queixo dela, a boca, o nariz, os olhos. Quem está olhando uma jovem, aqui é o queixo da jovem, a orelha, o olho, o nariz. Então, vejam que isso aqui serve como exemplo de um resultado que cada um vai interpretar de uma maneira. Então, o importante disso, gente, é que ao publicar um artigo científico, o cientista está, na realidade, publicando uma ideia. que é a interpretação que ele dá, que tem certa pessoalidade, logicamente. Agora, nós temos aqui convencer a comunidade científica de que nossa ideia é correta. Embora possa não ser, mas pelo menos você tem que apresentar argumentos lógicos para você defender a sua ideia. Porque quando chegar na mão da pessoa que vai avaliar seu trabalho, ele vai ver se você está apresentando uma interpretação lógica ou não. Mas ela pode estar errada, não tem dúvida, isso faz parte da ciência. Por quê? As respostas, elas são provisórias. Pois, embora os dados possam estar corretos, e muitas vezes os dados estão corretos, a interpretação que nós damos aos dados pode estar equivocada. Isso é normal na ciência. Tem isso na história? Tem. Vocês lembram de Lamarck e Darwin? Eles tinham os mesmos dados. Agora, o que Lamarck interpretou? Ah, não. A girafa tem o pescoço comprido devido ao uso e ao desuso. Quer dizer, o pessoal que faz musculação vai deixar o músculo para o filho. A gente sabe que isso não existe, né? Então, ele interpretou errado. Agora, Darwin chegou mais perto, né? Há variabilidade no tamanho do pescoço na população de girafas. E, por seleção natural, aquela que tem o pescoço mais comprido, se alimentam melhor, deixam mais gerações e, com o tempo, a tendência é o pescoço dela incumpridar. Então, ele tentou explicar da maneira mais correta. Então, veja que a interpretação dos dados é muito importante. Qual a implicação disso na redação? Primeira coisa, a redação não é necessariamente impessoal. Há um tempo aí para trás que nós consideramos que a interpretação é impessoal. A gente diz que a verificou-se. Como quem que verificou? Não, verificou-se. Parece que o resultado está falando por si. Na verdade, a tendência hoje, nas boas revistas, é nós verificamos. Os autores do trabalho estão responsáveis por aquela interpretação. Então, está sendo muito usada hoje. Então, lembrem-se que ciência não são só resultados. Resultado é uma parte. Nós temos que saber interpretar esses resultados. Então, a conclusão científica pode ser negada no futuro devido a isso. Erros de interpretação. Por isso que vem uma ideia nova e a ideia velha fica para trás, porque foi interpretada de maneira errada. Vou dar um exemplo aqui da Nature, só para vocês verem como é que eles usam já o nós. Olha aqui. Aqui nós revelamos a direção precisa. Os autores estão assumindo, não está no impessoal, não. Olha aqui embaixo. Nós verificamos um caso. Não está, verificou-se, não, né? Então, isso é a tendência hoje de os autores assumirem isso. Com exceção que nós vamos ver na última dia de palestra, que no material e métodos, não necessariamente é assim. Nós vamos ver por que no material e métodos, os artigos, não é exatamente assim. Obrigado. Obrigado.